Montar o seu próprio PC para trabalhar com edição de vídeos ou com design gráfico pode ser uma ótima forma de economizar uma grana e até mesmo conseguir um setup mais adequado para o tipo de trabalho que você vai fazer. E quando a gente começa a fazer as pesquisas para decidir qual a melhor configuração para o nosso PC, logo a gente pensa numa placa de vídeo. Mas com os preços atuais desse item, ter uma placa de vídeo parece um sonho distante. E se eu fosse montar esse mesmo PC hoje, com certeza eu não ia pagar R$3.500 numa placa de jeito nenhum. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E é por isso que nesse vídeo eu trouxe duas sugestões de setup que você pode usar para ter um computador suficiente para trabalhar com design gráfico edição de vídeos sem gastar uma fortuna. Mais ou menos. Um vídeo para você que vai começar a trabalhar com design gráfico edição de vídeo, para você que foi pego de surpresa na pandemia e precisa trabalhar em casa num home office e também para você que quer ter um PC legal em casa para fazer uns frilas, juntar uma grana, trocar de carro, fazer aquela viagem, reformar sua casa, dar um presente para a sogra, dar um brinquedo para o cachorro, dar um brinquedo para o seu filho. Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai dar uma olhada nessas duas configurações agora, depois da nossa vinheta. Então galera, antes de começar, a gente vai dar uma olhada rápida aqui. Estou no site da Adobe para a gente dar uma olhada nos requisitos mínimos de três programas dos mais utilizados para a gente ter uma noção. Se essas configurações aqui que eu vou mostrar para vocês, elas atendem os requisitos mínimos que são pedidos aqui pela Adobe, tá bom? Começando então aqui pelo nosso Adobe Premiere. Eu vou focar mais em processador, memória, em placa de vídeo, tá? Só nessas especificações que eu acho que são as mais importantes aí para o que a gente vai falar. Ele fala aqui um CPU Intel de sexta geração ou mais recente, ou AMD Ryzen série 1000 ou CPU mais recente. Ele fala 8 GB de RAM, no mínimo, ele fala como recomendado 16 ou 32 para 4K ou superiores. Ploca de vídeo, ele pede no mínimo 2 GB de GPU, VRAM. Então a gente vai tentar se manter dentro disso, né? Que eu acredito que o Premiere seja aí o mais pesado e com certeza vai demandar mais desse nosso sistema. Partindo agora aqui para o Photoshop. Ele também fala aqui um processador Intel AMD compatível com 64 bits. Ele já pede um processador um pouquinho mais fraco aqui de requisito mínimo, né? Processador de 2 GHz ou mais, a gente vai com certeza olhar processadores bem melhores do que isso. Ele pede aí de memória pelo menos 8 GB. Ele fala que a placa de vídeo também, ele pede aí 2 GB de memória para GPU. E aí que tem também os recomendados. Ele fala de 16 GB de memória, 4 GB de memória de GPU, né? Que é placa gráfica. Mas a gente está focado aqui no requisito mínimo. É para o computador rodar, cara. É para você montar uma máquina que o programa vai abrir e você vai trabalhar. O intuito desse vídeo é esse aqui. Então, bora lá. Vamos continuar aqui. E para o Illustrator, ele também fala aqui dos mínimos 8 GB de memória. Ele também fala aqui dos 2 GB para a placa gráfica. Então, as especificações mínimas, elas são até que parecidas. O Premiere, já no recomendado, ele já fala dos processadores, ele já pede um processador um pouquinho melhor. E para a gente é muito importante processador, principalmente um processador que suporte a multitarefa. Porque a gente trabalha muitas vezes com mais de um software ao mesmo tempo. Você está com o Premiere aberto, mas está com o Photoshop, também está com o Illustrator, né? Ou quando você não está com o Premiere, mas trabalha ali com o Photoshop em design, Illustrator, todo mundo junto. Então, é muito importante ter um processador que suporte bem a multitarefa. Mas é muito importante que você tenha esses requisitos mínimos. E partindo daqui, é que a gente agora vai dar uma olhada nessas duas configurações que eu montei, que são suficientes para atender esses requisitos aqui, essas exigências da Adobe. E com certeza, com essa configuração, você já consegue ter um PC suficiente para começar a trabalhar e absorver suas demandas aí. Vamos lá, galera. Vamos agora para a nossa primeira configuração. Lembrando que eu não vou entrar tanto no aspecto técnico de cada uma dessas peças. A ideia que é mais é mostrar valores. Obviamente, fiz uma pesquisa, me baseei no que cada peça pode integrar, no equilíbrio das peças para o computador funcionar. Agora todas as peças se encaixaram. Mas o intuito aqui é a gente fazer uma avaliação de preço mesmo. E conseguir bons orçamentos aqui para essas duas opções que eu separei. Separei todos os itens aqui na Kabum, que é um site que eu confio bastante, costumo comprar. Mas se você tiver preferência para um outro site ou conhecer algum lugar que tenha ofertas melhores, até compartilhe aí com a gente também. Mas eu fiz a pesquisa toda aqui para ficar mais fácil, né? E porque eu achei que esses itens estavam com bons preços aqui na Kabum. Vamos começar aqui pelo gabinete. Eu peguei um gabinete bem simples, um gabinete que tem entradas USB, tem espaço para acomodar tudo o que a gente precisa. É um gabinete barato, né? Eu vou considerar o valor à vista para todos os produtos. Ele está aqui custando R$145,90 e é um gabinete bastante simples, mas que com certeza você vai conseguir montar tudo nele e vai funcionar tranquilamente. A placa-mãe é a mesma que eu uso aqui no meu computador, que é a ASUS Prime A320 MKBR DDR4. É uma placa muito legal, tem saída HDMI e várias saídas USB 3.0. Realmente é uma placa das placas de entrada da ASUS, mas que eu recomendo bastante porque tem uma qualidade muito boa. Então vale a pena dar uma olhada nessa placa aqui porque das placas-mães é uma das mais baratas e realmente tem uma qualidade ótima. Eu escolhi um processador AMD Ryzen 5 1600. É um processador de 6 núcleos e 12 threads. Ele trabalha com a frequência de 3.2 GHz e alcança o máximo aí no clock boost de 3.6. E realmente é um processador muito bom. É um processador que eu uso também aqui no meu computador, que já estou usando há seis meses. E ele tem um ótimo custo-benefício, ele custa R$ 724,90, porém é um processador sem gráficos integrados. Então vai ter placa de vídeo aqui sim, vai ter placa de vídeo. O pessoal está comprando todas as placas de vídeo aí, não está deixando nenhuma no mercado, mas... Mano de burguês, safado! A gente tem algumas opçõezinhas aí que vale a pena a gente dar uma olhada. Então, para essa configuração, a gente vai com o Ryzen 5600 sem gráficos integrados. Eu peguei um par de memórias de 4 GB DDR4, que trabalham na frequência de 3.000 MHz, para a gente ter 8 GB de memória. A gente vai ficar ali naquele mínimo ali exigido pelos softwares. Mas tenho certeza que com essa frequência, trabalhando em Dual Channel, pode ser uma boa opção. As memórias da HyperFurry são memórias bem legais. Eu acho que com essa frequência aqui a gente já tem um ganho bem grande, né? Vale mais a pena do que a gente pegar uma frequência menor ou a gente pegar um módulo único de 8 GB, né? Trabalhando no Dual Channel, realmente a gente vai ter um ganho. Esse par de memórias eu acho que está um pouquinho salgado, mas ainda acho que vale a pena. É R$ 509,90. Então, acho que é uma boa opção para essa nossa configuração, esse parezinho de memória aqui da HyperFurry. Fonte, eu separei uma fontezinha de 550 watts, com 80% de eficiência, custando R$ 319,90. É uma fonte que vai conseguir segurar tudo que a gente vai colocar nesse PC. A fonte EVGA tem bastante qualidade. É uma fonte que não acompanha cabo, por isso eu já separei aqui também um cabinho, para você ligar, conectar na fonte, custando R$ 39,90. É uma fonte que você vai precisar. As fontes EVGA, normalmente, não vêm com cabo de força. Então, já quando comprar uma fonte EVGA, já compra um cabo de força também. HDs e SSDs. Sim, os dois. HDs e SSDs. Eu separei um SSD de 120 GB para você instalar seu sistema operacional e trabalhar com os arquivos que você está usando ali no momento, né? Para você ganhar velocidade, tanto na gravação quanto na leitura. E para fazer aquele backup e guardar aqueles projetos que você já terminou, um HD maior, de 1TB. Um CiaGate Barracuda, que é um HD muito bom. HD grande, de 1TB. Já tem bastante espaço aí e vai demorar até bastante tempo para você conseguir encher de coisas. Então, é uma opção barata para você ter um SSD, ganhar velocidade na leitura, ganhar desempenho na máquina. Então, é um HD aí relativamente grande para você já guardar seus documentos, guardar seus arquivos, seus vídeos, seus materiais e não deixar tudo no seu SSD, né? Até porque, quanto maior o seu SSD, quanto maior a capacidade dele, mais alto é o custo. Então, por isso que eu peguei um SSD menor, com boa leitura e boa gravação, né? Boa velocidade de leitura, boa velocidade de gravação. E um HD, custando R$319,90, que é para você fazer isso aí que eu falei de backup e guardar os arquivos que você menos usa. Essa plaquinha aqui, que é a GT1030, que fez muito sucesso alguns anos atrás. Então, a gente já tem uma placa de vídeo aí de 2 GB, uma placa mais simples. Mas você já tem aí o chipset da NVIDIA, que já possibilita que você use o Kudakor para renderizar. E, com certeza, aliado a esse processador Ryzen, você vai ter um bom desempenho aí para renderizar seus vídeos, no preview até. E você vai conseguir trabalhar, ganhar bastante tempo e bastante desempenho para a sua máquina usando essa placa de vídeo nessa configuração. Para essa nossa primeira configuração, o nosso total é de R$3.470,10. Agora, indo aqui para a nossa segunda configuração, a gente vai permanecer com o nosso gabinete honestão, gabinete da crise aqui, de R$145,90. A placa-mãe, vamos permanecer com a mesma. Se você tiver preferência por outra marca, Gigabyte, S-Rock, MSI, você pode trocar, vai achar placas semelhantes na mesma faixa de preço. A gente vai permanecer aqui com a nossa placa-mãe Asus Primeac 320 MKBR DDR4 para essa nossa segunda configuração. O processador, a gente vai ter um ganho aqui com o nosso processador AMD Ryzen 5 3400G. significa que ele tem gráficos integrados. É um processador que trabalha numa frequência mais alta do que o 1600 AF e ele tem a vantagem de ter os gráficos integrados com o Vega 11. Porém, esse é um processador quad-core de 4 núcleos e 8 threads. O nosso Ryzen 1600 AF tem 6 núcleos e 12 threads. Mas, como tem gráficos integrados e frequências mais altas, é um processador que ainda suporta um possível upgrade. E dentro do nosso setup vai funcionar muito bem. A gente permanece com o nosso par de memórias Furry, com dois módulos de 4 GB, com 3.000 MHz aqui, de frequência DDR4. A fonte, a gente também permanece com a nossa mesma fonte, a nossa EVGA de 550 watts, mais o nosso cabinho de força. Eu ia acompanhar cabo de força, não ia custar nada. E a gente permanece com o mesmo esquema dos HDs e SSD. A gente vai ter um SSD menor e a gente vai ter um HD maior também para essa configuração. Aqui é um ponto que pode ser feito uma economia, caso você não queira um SSD. Mas, pelo valor e pelo ganho que você tem com o SSD, eu acho que ainda vale a pena considerar um SSD, por menor que seja, e talvez economizar num HD menor. O valor total para esse nosso segundo setup é de 3.745,20 centavos. E aí chegou a hora da gente olhar aqui as nossas duas configurações. Eu separei no nosso setup A a nossa configuração que tem o processador AMD Ryzen 5600 sem gráficos integrados, com a placa de vídeo GeForce GT 1030 e no nosso setup B o processador AMD Ryzen 5 3400G com os gráficos integrados Vega 11. E aí, olha que interessante isso. Aqui no nosso setup A a gente usa um processador sem gráficos integrados, uma placa de vídeo e a gente fica com um valor menor do que quando a gente usa aqui no nosso setup B um processador com vídeos integrados. Mas a diferença é que esse processador AMD Ryzen 5 3400G além de já ter o gráfico integrado ele é um processador que trabalha com frequências mais altas do que o Ryzen 5 1600 AF. Então pode ser que aqui no setup B depois trocando, colocando mais memória e adicionando uma placa de vídeo quando as coisas voltarem ao normal você fique com uma máquina mais poderosa do que no nosso setup A que você utiliza um Ryzen 5 1600 AF. Quer dizer que o Ryzen 5 1600 AF é um processador muito inferior ao Ryzen 5 3400? Não. Porque o Ryzen 5 1600 AF ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads enquanto o Ryzen 5 3400 tem só 4 núcleos e 8 threads. O setup A é mais parecido com o que eu uso atualmente no meu computador. Eu tenho esse mesmo processador o AMD Ryzen 5 1600 AF a diferença é que eu tenho mais memória 16 GB e eu uso a GeForce 1650 que é a placa de vídeo de 4 GB. E aqui no nosso setup B você já não tem uma placa de vídeo. Então se você chegar aqui com a 1650 ou com uma placa superior esse processador ainda vai aguentar muito bem. Então aqui pode ser que para um upgrade colocar mais memória também no final das contas você gaste um pouquinho menos porque aqui com um pouquinho mais de memória com 16 GB ou 32 GB de memória e uma placa de vídeo você vai ficar com uma máquina realmente bastante forte também. Então é uma questão de analisar qual que é o momento o que é melhor para você agora e pensar também nos programas que você mais usa. Por exemplo, se eu não usasse Premiere se eu não usasse nenhum programa 3D eu acho que o setup B ia me atender muito bem pensando na possibilidade no upgrade futuramente eu acho que o setup B me atenderia melhor porque o processador AMD Ryzen 5 3400G com a Vega 11 vai me atender muito bem para trabalhar com Photoshop com Illustrator, com InDesign com certeza a placa de vídeo não vai fazer tanta falta para trabalhar com esses programas. Esse processador aqui vai dar conta do recado e vai dar para você trabalhar tranquilamente com esses softwares. já pensando em usar um Premiere pensando em usar um After e também os demais softwares eu acho que o setup A pode ser um pouco mais interessante apesar de ser mais barato também. Mas pensando no upgrade para o futuro eu acho que aqui iria um pouquinho mais de grana para deixar essa máquina ainda melhor. Então é questão de pesar qual que é o seu momento qual que é o seu uso é muito importante que você faça esse balanço dos programas que você usa qual que é a sua necessidade qual que é a sua demanda atual o que você pensa para o futuro qual o upgrade que você quer fazer para você não ficar vidrado em uma configuração que está muito além do que você precisa no momento e de repente você acabar não montando uma máquina ou gastando muito dinheiro em uma máquina que está muito além do que você precisa para agora. Então vale a pena fazer essa conta aí e ver o que vai te atender melhor no momento. Opa, voltei aqui. Então essas são as duas sugestões de montagem de PC de setup, de configuração que você pode ter para ter um PC para começar a trabalhar com design gráfico com edição de vídeos lembrando que são apenas sugestões baseadas em pesquisas que eu fiz então essa é a minha dica para você para você não se limitar não achar que de repente só com uma máquina top de linha com a melhor placa de vídeo com o melhor processador você vai conseguir ter um bom PC para trabalhar em casa muitas vezes começando com um PC um pouquinho mais modesto você já é capaz de fazer muitas coisas porque isso vai depender muito do seu tipo de trabalho de como você se dedica de como você executa os seus trabalhos no seu computador e com certeza futuramente você vai ter a capacidade de fazer um upgrade vai ter a capacidade de ter um computador melhor o ideal é começar começar com o que você tem nas mãos agora começar com o que você tem acesso agora se for até uma configuração inferior a essa começa tenta faz o que você puder depois você melhora se eu fosse esperar por exemplo eu ter a melhor câmera para gravar um vídeo aqui para vocês eu não estaria gravando mas como meu intuito é te ajudar é passar informação agregar alguma coisa de positivo na sua vida eu pego aqui o equipamento que eu tenho com a luz que eu tenho do jeito que eu tenho e eu monto um vídeo que eu acho que pode ajudar você também eu agradeço bastante você por assistir esse vídeo até agora não se esquece de deixar o like de se inscrever no canal de ativar as notificações tem muito mais conteúdo vindo por aí e eu vejo você nos próximos vídeos aqui do nosso canal até mais abraço tchau tchau